Música Só quer ir lá em Poá, mano Quero fazer um pra esses lá de cá, mano Não, tem os esquemas, mano Tem os esquemas Se você escrever É, não, sim, mas se desenvolver um projeto pro bairro Tá ligado? Parece que ele já tá usando Sim Só que assim, é... É difícil, como eu tava envolvendo isso aí Poxa, o que você tem que fazer, mano? Você tem que escrever É... Não fazer eventos Tem que ver os eventos juntinho Não, beleza, as autorizações Queria te ajudar, né? Agora... É, agora não vai ser, pai Será que você vai ser? É, é, é... É, é, é... Queria te ajudar, né? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau